E salve meus amigos, beleza? Voltamos com mais um gameplay aqui no canal de Doom Remake Sendo que hoje nós estaremos jogando o Doom 2, um tal de Doom chamado Hell on the Earth, Inferno na Terra Nos gameplays passados, os dois últimos passados, nós jogamos o Doom Ultimate Edition Que também tem uma versão Remake Eu estou com um pacote aqui com praticamente todos os Dooms que fizeram bastante sucesso Era 32 bytes, entendeu? E eu achava que nesse pacote só tinha aquele Doom Que é chamado de Doom 4 Remake, o Remaster Mas também tive uma grande surpresa agora de manhã aqui Hoje é domingo, final de ano, pós-natal Eu aqui de manhã hoje, fazendo uma revisão aqui nos jogos que eu tenho Descobri que na subpasta dos jogos tem esse Doom 2 também Pode ver que no início já começa com adrenalina já, tá vendo? Então mano, o que eu tenho a dizer? O Doom Ultimate, nós finalizamos ele Infelizmente o final é daquela forma mesmo Em que aparece aqueles bichos lá e detona com o meu personagem lá, né? Então mano, agora a gente está partindo para estar jogando esse Doom aqui Entendeu? E eu conto também com os comentários de vocês Se vocês gostarem aí E quiser que eu continue fazendo sério O Gaia vai continuar Trazendo mais gameplay de Doom aqui Eu já vi nos comentários aí Da gameplay passada Que a galera gostou Tem meus amigos aí, saldosistas Que nem eu que gostaram, entendeu? Já eu pretendo Só dando continuidade Olha a dificuldade desse jogo, cara Olha como é que o jogo já começa Só com uma pistolinha E vendo bastante inimigo, cara E aqui os caras caçam mesmo, sabe? Aqui o negócio fica sério Eu espero ver logo uma 12 logo Para mim poder lutar de gol para igual Com esses caras aí Que estão vendo muito E olha que mais uma vez Eu não estou jogando no Dificult Mas o jogo já está apresentando Uma boa dificuldade já Para começo Se você curte jogos de truco Jogos aí saudosos Pô, se inscreve aí Para estar acompanhando Outros conteúdos assim, entendeu? O Gaia está sempre fazendo Esses tipos de vídeo Opa Se eu fico ali Ele vai me acertar Olha, ele está aqui, está vendo? Escondidinho, olha lá Atirando a bola de fogo Entre a grade Os inimigos aqui Tem uma inteligência artificial, cara Muito apurada Dá banho em muitos jogos atuais Aqui, eu já ia esquecendo a lanterna Tem que jogar com a lanterna ativada Que esse jogo é escuro demais É, como eu ia dizer É, inteligência artificial desse jogo Dá banho em muitos jogos por aí Já passamos aí Tem muito jogo aí Que infelizmente É, as pessoas reclamam A gente tem razão aqui Deveriam ser jogos de tiro desafiador Mas não São jogos que você só anda Anda e atira É como se fossem beating up De jogos de tiro Ativar a lanterna Que eu sempre esqueço Isso não é uma porta É uma parede E esse jogo é sanguinário, hein, cara Olha como é que eles atiram Se matar um Acaba matando o outro Olha Olha Não sei quantos tem aí não Mas pode, acho que até de um Acabar ferindo o outro aí Os caras tem muitos lagunços Sai na hora Já ia tomar um balaço também Eu tava vendo Que ele ainda ia conseguir E mandar um disparo Opa Peguei a arma Que eu tanto gosto Shotgun Como eu gosto dessa arma, mano Jogar sempre com a lanterna acesa O bom é que a lanterna não gasta, né Ela não descarrega O tiro passa pela brecha Uau, eu não peguei cartão daqui não, cara Eu jurava que eu tinha pego cartão Então isso daqui Eu abri lá do outro lado, né Provavelmente não é pra ir ali agora Aí, dito e feito Tem essa água também Olha, olha O detalhe dessa água aqui Eu acho bonitinho, cara Mesmo Olha, o cara vindo aqui, mano No início da fase Já tinha inimigo ali Eu não sei como é que eles não me caçaram Andei lá agora, cara Olha o sangue aí Esse detalhe aí Que eu adoro O sangue na parede Agora correio Cheio de sangue Cheio de sangue nos olhos Essa aí Esperou vir um outro, cara Muito inteligente, cara Tem mais um atirando aí Parece que está tranquilo Enquanto Não sei, cara Caracoliz E agora? Vou ficar aqui, mano Vou atacar aí Esse jogo é jogo de muita cautela Outra 12, hein Aqui, ó É a outra, ó Aqui, uma 12 Ducano duplo, cara Imagine o estrago que essa criança deve fazer Imagine o estrago que esse bebê deve fazer Quase cortando Foi a sorte Tem um outro ali Olha lá Melhor botar outro Essa daí demora Dar golpe Pô, como é que os caras conseguem atirar Um dano assim, cara Tem um ali, mano Olha lá Ah, que isso, cara De onde esse cara surgiu, cara Pô, Doom não muda Que isso é uma bosta Sempre que teve esse problema Esse cara surgiu do além Pô Aí Só pode ser naquela brecha ali, cara Não é possível Caraca Ele conseguia me acertar E eu não consegui acertar ele Deu um prejuízo danado na minha saúde Ó Vai ter mais Primeiro tiro Esse daqui tá mais difícil Que o ultimate Que eu joguei na Na gameplay passada Que eu até finalizei Se você não assistiu o vídeo Se você não assistiu o vídeo, meu mano Passa lá e dá uma Dá uma analisada lá No ultimate lá É chamado de Doom 4 É chamado de Final Doom Ou Doom 4 Remake Entendeu? É um jogão Assim como esse Só que é mais curto É praticamente o que? Um Quanto minuto de jogo Menos de uma hora Você finaliza ele Mas infelizmente O final dele não é bom Você morre no final, né? Você é Atrocidado lá Por uma Por um monte de monstros Eu não sei a história de Doom não Mas eu tenho até que Dar uma Estudada aí Pra saber porque que acontece isso Que Eu assisti outros gameplay Da galera jogando Aquele mesmo Doom Que tá nas gameplays do canal aí E com todo mundo Acontecia a mesma coisa Entendeu? O boneco era massacrado E morto lá Numa salinha Morto por vários monstros E só apareciam uns dizeres lá Dizendo que tudo foi uma perda de tempo Que Eu não consegui o Tal sonho de voltar pra Pro planeta Terra Entendeu? Coisa até que bizarra Um gameplay tão bom Que foi aquele lá Merecia uma coisa melhor Bom, aquela alavanca ali Deve ter ativado alguma coisa Alguma passagem Olha, pra cá Eu não fui não, né? Eu dei um pato vermelho ali Opa O detalhe do cara Cair na água É madeiro Olha lá Doze espalha É uma arma muito eficaz Tem alguém aí Meu medo Meu medo Se te for daqui Pode atirar no latão ali E ferrar com a minha vida Com certeza Tem sobrado Falei E tem uma porta também E tem uma porta também Eu não tenho cartão ainda Eu não tenho cartão ainda Então Segui por aqui Onde eu tava indo Destrui esses latão Se tiver inimigo ali Tiver que morrer Tanta pra subir logo Cara, tanto sangue que vem Mas a pena que não dá Pra permanecer com eles O que que eu peguei? Peguei nada, né? Bom, vim dali Tem essa porta Ótimo Tira logo Esse jogo aqui Ah, é o cartão aí Esse jogo tá exigindo Mais cautela Do que os Os outros Doom, sabe? Esses Doom recente E também o Ultimate Que eu trouxe a gameplay Aí no vídeo passado Eu queria tá fazendo Esse jogo aqui, cara Em lives, entendeu? Mas eu já reparei Que esse jogo aqui Fica muito pixelado Nas lives, entendeu? Então me desanimou, cara Fiz uma live de gameplay Desse jogo Ficou feioso Ó, confirmou Ficou feioso, entendeu? Ficou parecendo Um jogo de Super Nintendo Entendeu? Aí o jogo perde A credibilidade Quem tá assistindo Num 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 Dá pra O pessoal pensa Pelo que eu tô jogando Uma versão bem antiga E E tô sendo mentiroso No título do vídeo Tinha que ter uma encrenca Bonita Aí sim Aí sim Caraca 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 Esse jogo Tinha que ter uma encrenca Com certeza Esse fogo pegaria Esse fogo pegaria em mim Se fosse As versões Antigas Lá não tinha Passação de pano Pro Pro gamer Não, mano Lá Estilhaço de bala Estilhaço desses Projéteis de fogo Pegava na gente Não adianta chorar Não adianta chorar Vem dali Deu pra subir aqui Então Isso Ih, rapá Caraca Um monstrão ali, mano Pô, e um cartão Lá embaixo Tem certeza Quando eu descer Aí vai vir Monstro Aí Tá dando até medo Cara Pra gente perder Sangue Ó só Sorte que ele morreu Logo, cara Deve vir mais Aí Ó Fez o barulho Já Essa dose Ela é lenta Mas o bom Que pelo menos Ela causa um Um bom dano Né Cara Dá pra trocar Pra dose Aí Por favor Ó Tinha que ser rápido É isso mesmo Tem que ativar ali E ser rápido É o que tá parecendo É isso mesmo É isso mesmo Ah, então nada de marco Peguei o cartão Tive Grande Esquentação Tá aqui agora Sorte Caraca Dei de cara Com ele Aí Final da fase Já Caraca Mano Curtinho Minha fase Maravilha Maravilha Vamos ver como é que vai começar essa nova fase aqui Vou só olhar Acender logo a luz Imagina o que me aguarda Lá pras Pras Fazer As Consequentes Desse jogo Esse jogo Tá fácil Nisso Cara Meu Deus Eu vou encerrar a gameplay Por aqui Pra não ficar um vídeo Muito longo Valeu meus amigos Obrigado a você Que assistiu Te aguardo aqui E aguardo sua opinião E sobre a série Grande abraço do Guy E até a próxima Valeu